Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E o Grisado hoje lançou a atualização da versão 9.2 aí no jogo Então agora vou falar todas as novidades aqui para vocês Inversor de tempestade, o item que já tinha sido anunciado na aba de notícias do jogo O poder da tempestade na palma da sua mão Aí tem o trailer do item que eu vou colocar aí para vocês Agora está indisponível, não sei porquê, mas na edição do vídeo eu vou colocar aí no vídeo para vocês, ok? Armas e itens Inversor de tempestade Item lançável que explode no impacto e cria uma área esférica Em locais em que a esfera se sobrepõe a tempestade, ela cria uma área segura Em locais em que a esfera se sobrepõe a uma área segura, ela cria uma área de tempestade Ou seja, como já falei né, você pode não tomar dano tempestade ou até mesmo causar dano nos inimigos O inversor de tempestade causa o mesmo dano que a tempestade atual A área dura 20 segundos até dissipar É bastante tempo, é interessante Disponível na variante épica Pode ser encontrado em saques de chão, baús e máquinas de vendas Cai em pilhas de 1, limite de pilhas de 1, ou seja, você só pode carregar apenas 1 desse item no slot da mochila Direto para o cofre Rifle de caça Todas as variantes Como já falei mano, eles tinham em mente colocar uma sniper no cofre Então eles colocaram o rifle de caça Apesar de darmos valor a variedade de opções de armas de precisão de longo alcance O rifle de caça estava ficando ultrapassado pelo rifle de infantaria Após a mudança para tiros hitscan Além disso, algumas opções de rifle de precisão disponíveis E achamos que no momento ele não tem o papel necessário na escalação de itens Realmente mano, acho que um item para ser colocado no cofre no momento Era sem o rifle de caça Já que tem muitos itens parecidos com ele atualmente no jogo Transportadores de saque Reduzimos a disponibilidade de pacotes precisos De 12,5% para 8,45% Reduzimos a disponibilidade de pacotes exclusivos De 12,5% para 7,04% Torreta montada Agora ela demora 20% mais tempo para superaquecer Olha só, interessante agora a torreta foi bufada Aumentamos o tempo máximo de carregamento do arco bombástico De 1 para 1,25 segundos Como já tinha ouvido falar no vídeo recente também O arco bombástico iria ser nerfado E acabou sendo nerfado aqui no tempo de carregamento dele O áudio, o anel rosa e as lâminas giratórias do turbilhão Serão desligados ao serem desativados Durante a quinta fase da tempestade Jogadores revividos da van de rentabilização Perderão a invulnerabilidade ao disparar ou construir Dutos de ar serão mais tolerantes Para impedir que jogadores recebem dano de queda Ao pular nele de locais altos E também algumas correções de erro aqui na armas e itens, ok? É claro que não vou falar tudo aqui para vocês Senão o vídeo vai ficar extremamente longo Rotatividade dos modos por tempo limitado Luta de espadas Então esse modo vai ser colocado no jogo durante essa semana Jogabilidade Removemos a opção troca automática de materiais E agora ela está sempre ligada Remover essa opção nos permitiu otimizar o comportamento de troca automática Principalmente ao reduzir casos raros Em que os materiais não trocavam corretamente Aumentamos a duração do crédito por eliminação Ao último jogador que causou dano Dano de queda de 15 segundos para 60 segundos Muito bom Auto eliminação de 15 segundos para 60 segundos também E eliminação pela tempestade de 5 segundos para 60 segundos Ou seja, rapaziada, um negócio muito bom Se você causa dano no cara Tipo, sei lá, 5 de dano E dentro desse 1 minuto Ele morreu para a tempestade Ou saiu da partida Ou morreu por dano de queda Você vai ganhar kill, tá ligado? Esse tempo aumentou bastante Um negócio que eu achei muito bom Com certeza prevalecendo a kill, né? Do cara que causou dano Adicionamos suporte para dispositivos de controle de pé Nas opções de acessibilidade E ajustamos as informações da configuração Inverter controles de aeronave Para descrever melhor a opção E também algumas correções de erro Aqui na jogabilidade E agora uma pequena mudança no áudio Nessa atualização de hoje Atualizamos o som de recarga das armas Para mono em vez de estéreo Isso vai ajudar com melhorias de especialização Dos sons de alternar armas E também apenas uma correção de erro Aqui no áudio O efeito sonoro do dano da tempestade Não é mais interrompido prematuramente Dispositivos móveis Recentemente percebemos um atraso Na disponibilidade dos pets para iOS Na App Store A Apple declarou que pode haver um atraso De até 24 horas Para que atualizações de aplicativos Apareçam na App Store Se não houver atualizações disponíveis Acesse nossos canais sociais Para mais informações Ok Apresentando a cura rápida Permite que consumíveis de escudo e vida Sejam usados com mais facilidade É um negócio interessante Quando a vida ou escudo ficar abaixo de 100 O botão cura rápida Aparecerá na tela Botão separado Que precisa ser acionado Manualmente na ferramenta de layout do HUD O ícone do botão exibe Os atuais itens de prioridade No inventário do jogador Prioridade 1 Vira-vira sobre outros itens de cura Prioridade 2 Item de vida sobre o item de escudo Prioridade 3 Kit médico sobre ataduras Prioridade 4 Se o escudo estiver abaixo de 50 Escudo pequeno Prioridade 5 Se o escudo estiver acima Ou igual a de 50 Poções de escudo médio Uma mudança bem interessante Para quem joga nos dispositivos móveis Mudanças nos itens de cura Bem legal Adicionamos o botão X Sair Em várias telas Nas quais o botão fechar Era pequeno demais Jogadores agora recebem Uma mensagem de erro Ao tentar atualizar o jogo Sem ter espaço de armazenamento Suficiente E também algumas coisas São de erro Várias delas Para quem joga nos dispositivos móveis E também mudanças no geral Olhem só que interessante Ícone de estandarte Atualizamos de 256x256 Para 512x512 Ou seja, o tamanho deles aumentou Tipo padrão Atualizamos 31 tipos gráficos grandes E tipos do Battle Royale Atualizamos 17 tipos gráficos grandes Jogadores de console Agora podem acessar as opções de idioma No menu configurações E jogadores agora podem escolher Uma configuração na aba conta Para não receber pesquisa de jogador Atualizamos o lobby do menu principal Para corresponder ao lobby do Battle Royale Fizemos alguns aperfeiçoamentos iniciais No novo lobby Com planos de aprimorá-lo ao longo do tempo E atualizar o tema em todo o front-end E também duas correções de erro aqui no geral Corregimos vídeos Que não estavam sendo reproduzidos em loop No PS4 E também o ícone de interrogação No menu configurações Agora preenche totalmente a caixa E por fim A mudança aqui na interface Adicionamos a habilidade De desfazer novas compras Na loja Fortnite Mano, chegou finalmente A parada de desfazer a compra Imediatamente após uma nova compra Você poderá desfazer a compra de itens Por um tempo limitado Contando que continue na tela de compra Após desfazer uma compra Haverá uma contagem regressiva Para usar o desfazer no mesmo item Mas você poderá desfazer qualquer outra nova compra Se você escolher desfazer uma compra A prioridade do item será revogada E você receberá o total de V-Bucks gastos Desfazer seguirá os mesmos requisitos De elegibilidade Que as solicitações de devolução Em que o desfazer pode ser usado? Itens disponíveis para compra com V-Bucks Na loja de itens Gestos, asas deltas, ferramentas de coleta Acessório para as costas Trajes, envelopamentos E música Em que desfazer não pode ser usado? Ofertas por tempo limitado na loja Como o pacote Lendas Vulcânicas Pacote Lendas Congeladas E pacote Laguna V-Bucks Presentear Passe de batalha Categorias do passe de batalha Pacote de fundador Aprimoramento de pacote de fundador Leão Metsaki no Salve o Mundo E itens semanais de evento no Salve o Mundo Então, mano, tome cuidado, tá? Porque tem certas coisas que você não pode, né? Pedir devolução, né? Quando você compra aí na loja Por exemplo, passe de batalha E também categorias do passe, né? Se eu não me engano, apareceu recentemente na loja Então tome cuidado Se você comprar, você não pode pedir devolução Uma parada muito boa Que finalmente chegou no jogo Você pode agora pedir seus V-Bucks de volta Caso você faça uma compra, né? Sem querer ir na loja Um negócio realmente muito bom de verdade E também jogadores no seu esquadrão Agora tem um destaque visual maior Quando estiverem falando Uma mudança bem legal também E por fim, agora mudanças no modo criativo E no modo Salve o Mundo No modo criativo, as principais novidades São essas aqui Transmissores e receptores Acione uma explosão usando uma moeda Solte uma barreira quando o jogador atingir um alvo E muito mais Esse é apenas o começo Habilitaremos mais opções e dispositivos ao longo Das próximas atualizações Dispositivo Tempestade Agora você pode liberar o poder da tempestade Para desafiar os limites dos seus jogadores Lançaremos novos modos de canalizar a tempestade Nas próximas atualizações E também o tema Pueblo Construa uma cidade deserta Com as novas galerias e estruturas pré-fabricadas Pueblo Elas combinam com a ilha do Cânion E por fim as principais novidades do modo Salve o Mundo Além do Horizonte Estelar Junte-se ao elenco e equipe de Além do Horizonte Estelar Para mais uma decolagem da VSS Gallant Acho que assim que se fala E também invasão Você não vai querer ficar na reta do laser Quando ele for acionado nessa nova simulação de jogos de guerra Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Falei todas as principais novidades do Fortnite Battle Royale E também algumas mudanças no modo criativo e no modo Salve o Mundo O rifle de caça foi colocado no cofre O arco foi nerfado E finalmente chegou na opção de desfazer a compra na loja Caso você faça uma compra indesejada Um negócio muito bom que finalmente chegou aí no Fortnite Battle Royale E se você gostou do vídeo é claro Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E também comente sua opinião sobre essas mudanças Na atualização de hoje E mande esse vídeo para seus amigos Para descrever também de todas essas novidades também Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui